Vamos lá agora conversar com a nossa querida Adai Oliveira mais uma vez que vem chegando ao vivo aqui. Fala Adai, tudo bem? Bom dia! Ao que tudo indica, agora está sacramentado o fim do Carnaval 2022. Oi Rude, não só sacramentado como também proibido qualquer tipo de evento que tenha comemoração alusiva a este período. Um decreto foi emitido e publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, pouco menos de um mês, dizendo que a proibição desses eventos seria do dia 25 de fevereiro até o dia 5 de março. Mas hoje no Diário Oficial foi publicado o decreto de número 34 pelo prefeito Ângelo Guerreiro e aumentou mais um dia essa proibição. Então vai do dia 25 de fevereiro ao dia 6 de março. Dez dias no total que não poderá haver evento público, privado e até mesmo evento de natureza religiosa como forma de aproveitamento deste período do feriado do Carnaval. Quem for pego, haverá fiscalização aqui no município, quem for pego fazendo evento de Carnaval, alusivo ao Carnaval, está sujeito a pagar multa. O decreto não revela o valor da multa, mas vai implicar, a pessoa vai responder aí processo administrativo, né, e vai doer no bolso também se desrespeitar este decreto de número 34, que é válido aqui para Três Lagos. Então no período de 25 de fevereiro ao dia 6 de março não poderá acontecer nenhum tipo de evento público, privado, nem mesmo nas igrejas, nas instituições religiosas que tenham esse viés do Carnaval, para aproveitar essa data, né, que muitos estão acostumados a comemorar, cada qual da sua maneira. Então não pode. Proibido, decretado essa proibição aqui no município de Três Lagos. Udi. Oficializado, né, já tinha sido cancelado o Carnaval aqui por parte da Prefeitura, a verba que seria utilizada então nos eventos que normalmente são utilizadas nos eventos, já foram para a saúde. Agora então foi assinado o decreto proibindo qualquer tipo de evento nos 10 dias aí de Carnaval, ou seja, no final e no início aí de março, né. Então está totalmente proibido. Até porque, né, acredito que foi feito, foi assinado esse decreto, porque como o Carnaval da cidade foi cancelado, a Prefeitura também, as autoridades se atentaram que com o cancelamento do Carnaval, muitos eventos particulares poderiam acontecer, né. Isso mesmo, Udi. E no ano passado nós vimos muitos casos de até mesmo instituições bancárias que fecharam, né, com seus servidores, com seus colaboradores, isso a nível de Brasil, acabaram fazendo festas e comemorações dentro das instituições bancárias. Porque o ano passado também a gente estava nesse período de pandemia, situação complicada para aglomeração, né. Tivemos ainda carnavais em algumas outras cidades, né, então Três Lagoas não tem carnaval, tá, a Prefeitura não vai fazer carnaval e também não vai poder acontecer essas festas. Uma medida de prevenção contra essas doenças aí gripais, a Covid, H1N1, H3N2, né, e uma forma também para a gente poder sair dessa pandemia mais rápido. Então, não vai poder acontecer e não só vai estar proibido, como vai acontecer também a fiscalização, né. Acreditamos que por parte da própria vigilância para fazer essa vistoria juntamente aí deve ter o apoio militar também para que as pessoas realmente cumpram, realmente obedeçam.